Aí! O que que tu pegou aí, Elézio? Ah, não, cara! Que carbum, cara! Ai, pra quem disse que aqui nos Estados Unidos não tem tainha, a gente tem que vir lá de Florianópolis pra pegar a tainha aqui. Olha o povo, tudo filmando. Aí, o povo tudo olhando. Olha só que tarrafada! Ah, agora vamos embora. Agora vamos lá. Não, 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 não. Vem com o pretexto pra cá. Miserica. Lá naquele canto, Elézio? Lá naquele canto. Eu tava fome, eu tava fome. Pra praia lotada. É, praia lotada. É, pra casa. É, praia lotada. É, praia lotada. É, praia lotada.